Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Então, coloquei assim preto e branco mesmo, eu vim te dar oi no preto e branco mesmo pra te não ver a cor da maquiagem, porque vai ser surpresa. Mas botei pra jogo todos os meus BT Velvet, se a gente fez, a gente, no caso eu, né? Fiz essa maquiagem com direito a contorno, com direito a blush, com direito a um monte de coisa diferente, correção de sobrancelha, tudo, meu bem! Tudo com esses bichinhos aqui, ó, peraí, deixa eu juntar. Minhas sete cores que não temos mão pra segurar de BT Velvet, tá? Então, te inspira e vem comigo, pega teus pincéis junto às tuas maquiagens e vamos brincar! Então, gurias, eu comecei higienizando o meu rosto com um sabonete da Biang e a minha fóreo, querida, pra deixar esse rosto bem limpinho pra receber a maquiagem. Segundo passo, já vim hidratando, hidratei com o BT Mermaid, que é um elixir facial da Bruna Tavares. Ele já dá uma leve cintilância, assim, na pele, eu gosto bastante dele, tanto que ele já tá indo pro fim. Depois vim com o BT Blur, assim, ó, eu não conheço um primer tão bom quanto esse BT Blur pra realmente fechar os porinhos, a gente quase que fica, assim, com poros invisíveis. É muito bom esse produto mesmo. E depois já vim aplicando a base Fuse da Ruby Rose. E de corretivo nas olheiras eu apliquei somente o M20. Tipo, vocês tão vendo que eu concentro bastante no iniciozinho do olho, porque é ali onde a minha olheira é mais pronunciada e eu também não quero fazer muito acúmulo de produto mais pra fora do olho, onde o que é pronunciado são os pés de galinha. Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio. Vamos se jogar nesse monte de misturinha agora de BT Velvet Fun. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu mostrar pra vocês quais... o que a gente tem pra brincar aqui. Tem o BT Velvet Off-White, o Black, o Khaki, o Navy, que foi dos primeiros que eu comprei. Comprei junto com o Brown. Temos também o Blackberry e o Cherry. Então, a gente tem bastante cor aqui, hein? Bruna, faz um amarelo, Bruna. E deu. Só precisa mais do amarelo pra gente inventar um monte de laranzas e outras cores, assim, e base. E dá pra fazer bastante coisa com o amarelo. Fica a dica, amiga. Então, vamos. Vou começar... nem sei por onde que eu tô com medo dessas invenções que eu faço. Eu fico com medo. Mas eu vou começar, acho que, pelo contorno. Eu vou com o Brown mesmo. E aí, eu vou dar uma misturadinha nele. Acho que com um corretivo. Vou misturar com o corretivo mais claro, que é o M10. Ou a gente faz misturinhas ignorando os corretivos. Vamos tentar fazer só com os BT Velvet? Vamos. Tá. Vocês responderam aí, vamos, que eu sei. Então, vou misturar. Vou usar bastante do Off-White, né? Que é o que vai dar uma amenizada aí no tom tão vivo das cores. Então, vou começar colocando o Off-White. Com um pouquinho do Brown. Como é contorno, vou usar esse pincelzinho aqui da Ruby Rose. Já vamos. E temos que meio que correr. Porque isso aqui seca rápido, né? Fica meio roxo. Não precisa de um contorno roxo hoje, tá, meninas? Mas peguei o Brown mesmo, tá? Não foi o Blackberry que vai ficar roxo, assim. É por causa do branco. Se eu tivesse misturado com o corretivo, ele teria ficado num tonzinho mais correto. Mas vamos assim mesmo. Vou misturar um pouquinho com o M30, tá, guria? Só pra dar uma corrigida nesse subtom. Ficou muito acinzentado. Vou fazer o contorninho da testa. E o contorninho do queixo. E agora pro blush, eu vou fazer uma alquimia meio ousada aqui, que eu vi a Bruna fazendo esses dias nos stories dela e eu gostei bastante. Eu vou usar o BT Glotion, porque vocês sabem que eu gosto de blush um pouco mais glow, né? Ela usou com o BT Tint, mas eu vou usar com o Cherry, que é o mais vermelhinho. Peguei o BT Glotion aqui com o pincel já. E na plaquinha, tô com o BT Velvet Cherry. Vamos dar uma misturada aqui. Eu espero que fique um blush mais cintilante, né? Porque a gente misturou... Aham. Porque a gente misturou com um produto que é um iluminador. E aí, gurias, agora nesse momento é bem importante ter a ajuda de uma esponjinha, tá? Pra deixar esse acabamento bem... Bem feitinho. Pra correção de sobrancelha, eu vou fazer também com os BT Velvet. Vou usar o Brown com o Black. E torçam por mim, porque isso aqui vai ficar muito pigmentado. Mas enfim, né? Esse é o desafio. Então eu já tô com as duas misturadinhas aqui. E bora. Tá ficando bem preto. Depois eu ainda botei na proporção, botei mais marrom do que preto. E ainda assim tá bem pretão. Fotinho de capa do vídeo. Bom, que é fácil de esfumar esse comecinho da sobrancelha, né? Porque o produto é altamente esfumável. Iluminador não tem jeito, né? Vou usar o... Iluminador. Vou usar o Golden da linha Bruna Travales. Já deixar essa pele iluminada. Aqui na testa, gurias, eu já comentei pra vocês que eu gosto de fazer o arquinho, né? Ele dá uma iluminada, mas se eu ilumino aqui, me dá a impressão que tá muito oleosa a pele. Então eu faço esse arquinho. Nos olhos, gurias, vocês têm gostado tanto de me ver com verde e aí eu fiquei afim de misturar o verde com o azul. Porque o negócio é misturinha, né? Se eu colocar uma cor só, talvez não vai ficar tão interessante. Então eu vou misturar o caque com o navy. Nunca fiz isso. Vamos ver que bicho que vai dar. E é esse bicho que der que a gente vai colocar nos olhos mesmo. Vou tentar fazer uma proporção um pouquinho mais verde do que o azul, porque o azul me dá a impressão que ele domina o verde, sabe? Ó, fiz nessa proporção aqui. A coitada, a placa tá toda suja. E vamos lá. Parece um azulzinho mais pálido, assim. Porque ele puxa o tom meio acinzentado do verde. Primeiro apliquei toda a pálpebra com um pincelzinho menorzinho, desfumar. Mas pra ele concentrar mesmo. Tô fazendo aquele formato arredondado, tá, gurias? E agora vamos esfumar. Vou usar o pincelzinho da Macryluck que já tá meio... Ele tá manchadinho mesmo, tá? Não é de sombra, não é de sombra. E aí, com os movimentos tradicionais, desfumado, né? Que ele já tá cansado de ouvir aí pelos vídeos da vida. Movimentos de vai e bem. Movimentos de círculos. Bolinha, bolinha, bolinha. Batidinhas arrastadas. Não sei se eu gostei dessa cor, sabe? Mas é, só com cor aí que a gente vai. Depois, com a maquiagem finalizada, aí a gente talvez mude de opinião. Eu, né, no caso, talvez mude de opinião e venha a gostar. Pra produtos, assim, cremosos, o jeito mais fácil que eu encontrei de esfumar é essas batidinhas arrastadas, sabe? Do que ficar... Porque a gente às vezes pode perder o controle do esfumado fazendo as bolinhas, fazendo o vai e vem, sabe? Então, mudando as batidinhas. Tá, achei que ficou um pouquinho mais intenso, ficou um pouquinho mais azulado. Vamos acreditar no processo, né? Que nem diz dona Bruna. E pros pontinhos de iluminação, normal. Vou usar o mesmo iluminador, tá? Dois lados já estão iguais. Então, agora que são elas. Eu quero fazer um delineado duplo, preto e branco. Bom, então, me desejem sorte. Vou fazer com o BT Velvet Black e com o Off-White. Vou depositar aqui primeiro o Black na plaquinha. Vou pegar esse pincelzinho aqui, que na verdade ele é um pincel de um kit de unhas da Macrylan. Ó, com o BT Velvet aqui. O olho gordinho é brabo, né? Olha, puxa, puxa, puxa. E aí fica na posição normal, assim, do rosto. Cadê, né? E refogo. A parte pretinha tá feita. Agora vamos... Então, vou fazer o outro lado, né? Vou aproveitar que eu tô com o pincelzinho sujo. Vou fazer o outro lado, depois vim fazer o branco. Ó, peguei aqui na plaquinha. Agora eu tô com um outro pincel. Que não tem mais o nome, mas é da Macrylan. E é um pincelzinho pra delineado mesmo. Ai, respira fundo e bora. Ai, pera, que hoje eu gostei só assim. Hum, pera aí. Que eu vou inventar outro troço aqui, meu bem. Eu ia fazer uma coisa e já vou fazer outra. Porque pensa comigo, se eu vier com o branco por cima de todo ele, talvez fique legal, talvez não. Mas eu tô afim de fazer aquele traço aqui embaixo, assim. Só esses dois. E agora o que eu faço? Responde. Ai, que dúvida. Vou fazer do... Vou fazer do outro lado e vou pensando. Continuo sem saber. Vocês já estão aqui há tempo suficiente pra saber que eu sou do diferente, né, gurias? Então... Olha ali, ó, tá carimbando o olho gordinho. Vocês sabem que eu sou do diferente, então eu acho que eu vou nesse tipo mesmo. Vou dar... Deixar os dois iguaizinhos, ó. Fazer esse aqui mais do início. E acho que era isso aí, nosso delineado duplo. Tá. Fiz o risquinho abaixo que eu queria fazer e já trouxe pra linha d'água mesmo, BT Velvet Off White. Vamos repetir desse lado. Olha aí, como ele foi feito na mesma linha, já trago aqui pra linha d'água. Vou fazer o acabamento inferior. Vou usar a mesma cor, né? Vou fazer a mesma misturinha do verde com azul. Vamos pra máscara de cílios. Vou usar BT Glam Lashes pra gente não sair do contexto de Dona Bruna Tavares, não é mesmo? Ô, gurias, deixa eu contar uma coisa pra vocês, enquanto eu aplico a máscara aqui. Hoje eu tô gravando dia 1º de maio, né? Vou tentar colocar o tutorial amanhã, que é sábado. Vamos ver se eu vou conseguir colocar pra amanhã, porque o vídeo era pra ter saído hoje, né? Mas é aquela coisa. Eu não tô quarentenando, né? Eu tô trabalhando normal, de segunda a sábado, como vocês sabem. E aí, né? Casa, marido, filha, aquela coisa toda. Acaba deixando as coisas, os vídeos... Em segundo plano, infelizmente, né? Mas vamos lá. Mas não era isso que eu queria falar pra vocês. Eu queria falar pra vocês o seguinte. Hoje... Não, na verdade foi ontem. Passamos um marco no nosso canal. Pra eu poder pedir monetização pro YouTube, porque vocês sabem que eu não ganho um pila, né? Por enquanto, estamos na fase gastando e comprando maquiagem para trazer conteúdo para vocês. Hoje, ontem, passamos o marco de 240 mil minutos assistidos durante 12 meses. Que orgulho, que felicidade. Isso, pra quem não sabe, pra quem não é criador de conteúdo e não sabe, É o mínimo... São 4 mil horas assistidas dentro de 12 meses, né? E pelo menos mil inscritos. Nós já temos 2, 570, se eu não me engano. E esses são os parâmetros pra gente poder pedir monetização pro seu YouTube. Então, quer dizer que nos... Né? Agora eu vou entrar com o pedido, e aí leva mais de um mês pra análise. Se der tudo certo, se a gente conseguir ter esse canal monetizado, Começarei a ganhar uns centavinhos de dólar, né? Pelas visualizações. Mas é assim que a gente começa, né? Tamo aí com o canal que é um ano e meio. E agora a gente vai poder pedir uns pila pro tio YouTube. Então eu tô muito, muito, muito feliz. Espero que vocês fiquem felizes também. Continuem assistindo. E quando entrar propaganda, celebrem comigo. E assistam, tá, gurias? Porque daí, senão, a gente não ganha os pila. Pô, eu achei que essa maquiagem ia ficar um desastre. Eu tô amando isso daqui. Eu amei esses dois tracinhos. Fiquei feliz que eu não fiz o delineado duplo como eu queria fazer. Não vou colocar glitter, que era a minha ideia no começo. Gostei muito dessa maquiagem, gurias. BT Velvet, assim, ah, é vida. É vida, porque é um pigmento, tu pode misturar em qualquer coisa. Vocês viram, né? A gente tá com contorno, a gente tá com blush, a gente tá com os olhos. Ai, amo, amo. Demorei pra investir nas outras cores. Tava meio reticente, assim, mas, bah, não me arrependo. É um produto que não é caro. Por tudo que ele entrega, por toda a versatilidade. Por toda a versatilidade que ele te dá. É um produto de esfumar, assim, ó, maravilhosamente. Um primer pra sombras, faz a sombra, o glitter, enfim, o que tu colocar ali em cima grudar. Isso não é roger a bala, logicamente, né, Bruna? Provavelmente nunca verá este vídeo. Mas, preciso dizer pra vocês que é um super produto pra automa... Pra automaquiagem, pra maquiador. Principalmente pra maquiador, mas pra automaquiagem, assim, é uma mão na roda. Tu taca o negocinho e esfuma. E vamos pro batom. Vamos fazer um batom agora. Depois eu coloco o cílio, vou deixar secando essa máscara de cílios e já vamos sim batonzar. Bom, como eu queria usar todos e o único que eu não usei ainda foi o Blackberry. Eu acho que escurão, assim, eu não vou conseguir usar ele. Vou dar uma misturada com alguma coisa. Acho que eu vou dar uma misturada com o branco e vamos ver que cor vai dar. Vai dar um roxo, né? Ai, agora eu não sei, gurias, porque só ele vai ficar muito escuro. Eu vou misturar um pouquinho com o branco e, de repente, eu vou misturar um pouquinho com o Cherry também. Pra ele ficar um rosado, mas vamos ver. Tô botando na plaquinha aqui. Aqui os dois. E, ó, ele vai ficar uma cor muito fria. Então eu vou misturar um pouquinho do Cherry também. Eu vou botar um pouquinho do Cherry pra dar uma animada nisso aqui, um esquentado. Um tom de uva. Vamos assim mesmo? Vamos assim mesmo. Vou atacar as vezes. Meio que não combina, né? Caralho. Bom, gurias, eu fiz, mas eu não gostei. Não gostei do batom dessa cor. Acho que deu uma desvalorizada na maquiagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma misturinha, né? Cumpri com o nosso combinado. Usei todas elas. Mas eu vou fazer uma misturinha diferente. Vou usar os mesmos tons, inclusive. Talvez eu acrescente só um pouquinho de marrom. Mas eu quero fazer um rosadinho nude, tá? Então, pera que eu vou tirar e vou botar com a boca zeradinha pra gente fazer de novo. Zerei a boca. Botei bastante do branco. Botei um pouquinho do cherry e do lado usei menos ainda do marrom. Vamos ver. Vai ficar branco demais, né? E aí a gente vai acertando. Vou botar um pouquinho mais do rosado. E um pouquinho mais do marrom. Colorimetria, né, maureza? Vamos misturando aqui as cores. Ó, agora também vai dar um roxinho. Hum! Nossa, não é tão arrochado assim, não. Estou usando no momento. Como é que eu vou usar aquele batom da marca? O snob? Estou de snob agora, gente. Fizemos a cor do snob. Meu Deus! Aqui é dois mil o quê? Quinze, gurias? Quatorze? Que era a onda desse batom assim? Né? Sabe? Não adianta. Eu vou ter que dar uma... Eu vou usar o corretivo M30 aqui, tá? Que eu sei que ele vai dar uma melhorada aqui na nossa mistura. Que ele tem pigmento amarelo. Ele não vai deixar esse aqui tão... Chocante assim. Hum! Estamos chegando numa cor mais interessante. Vou dar mais uma zeradinha aqui na boca. Estou zerando com a esponjinha sujinha de base, tá, gurias? Do restinho de base, tá? E agora vamos ver. Hum! Agora sim, ficou a coordenada que eu queria. Pra não brigar com esse olho. Sabe que batom criamos agora? Da Bruna mesmo? No Janaína. Achei bem parecido. Batom assim. Estão vendo, gurias? A gente não precisa ter todas as cores. A gente precisa ter um monte de BT Velvet pra misturar em tudo. Aqui é o Vivo. Tá bem da cor que eu queria chegar. Mas no vídeo ele ainda tá aquele rosa puxando um pouco pro esnobe, sabe? Mas tudo bem. Tem problema. O negócio da maquiagem é a gente se divertir, experimentar, achar novas misturas. Gurias, apliquei o cílio. Tomei o cuidado de aplicar um cílio que fosse... Eu apliquei um pouquinho mais pra fora do que pra dentro, tá? Ele tá começando aqui. Pra eu não tapar aquele lindo risco branco off-white que fizemos ali. Por que que eu vou aplicar um gloss, tá? Eu poderia, tipo, batom mate, né? Fizemos um batom mate, mas como o BT Velvet é um produto desenvolvido pra... Não necessariamente pra batom, né? É mais pra sombra e pra esfumar. Ele fica bem seco. E eu já não tenho gostado mais dessa sensação tão mate, assim, nos lábios. Então, só por isso. Não é por nada, não, tá? É só pra não ficar com essa secura do deserto, assim, nos lábios. Deixa eu aproveitar este momento de glória que a maquiagem está pronta. Eu estou linda. Minha mão está maravilhosa. Pra eu te pedir pra te inscrever no canal, deixa um like nesse vídeo. Sabe por que que é tão interessante e importante tu deixar um like pra mim? Isso vai fazer com que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas. E mais pessoas vão poder me conhecer. Por acaso, alguma vez que eu pedi pra te compartilhar o meu vídeo, tu compartilhou? Momento dor na consciência. Então, tu pega essa dor na consciência e faz uma boa ação pra mim. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Manda no teu WhatsApp, manda nos grupos das amigas, sabe? Assim, pra esse povo me conhecer e vai que vai com a minha cara. Vai que gosta de mim. Vai que se inscreve no canal. Me ajuda nas views, me ajuda a crescer. Eu vou ficar tão, tão feliz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gostado da ideia, gostado das misturinhas. Te animados, tu tá quarentenando. Faz uma make, vai treinando pra quando a gente puder ir pra balada de novo. Tu vai, assim, linda, plena, cheia dos riscos nos olhos. Tipo, estamos assim nesse momento. Um super beijo pra ti. Até o próximo. Tchau, tchau.